Agora você se lembra do caso que aconteceu aqui em Três Lagoas, do feminicídio que aconteceu com a professora Ângela? Um caso de grande repercussão aqui no município e também de comoção. Pois é, esse feminicídio completou um ano e eu fui lá conversar com a filha da professora Ângela. Confira. Os olhos cheios de lágrimas é da Fernanda. No dia 29 de novembro deste ano, completou um ano em que a mãe foi assassinada. As recordações foi da última ligação, onde mãe e filha combinavam o final de semana. Dia 29 eu estava combinando com a minha mãe, que no final de semana a gente ia ter uma formatura de uma prima minha. E a gente estava combinando com ela, até porque meu filho estava na eminência de perder o dentinho. E ele estava doido para falar com a minha mãe, porque ele queria mostrar para ela que o dentinho dele estava mole. E aí ele ligou para ela por vídeo, pedindo para ela vir aqui em casa, porque ele queria mostrar que o dentinho dele estava mole. E ela tinha um projeto junto à igreja, de fazer assistência nas casas lá do pessoal da igreja, carente. E ela estava na casa do pessoal atendendo. E ela falou que não ia poder vir, mas que depois, mais tarde, ela passaria aqui para ver ele. Aí, quando foi mais tarde, caiu o dentinho dele, porque ele ficou passando a língua. E ela falou, não acredito, você está crescendo rápido demais. Enfim, não deu para ela ver, mas ela viu que tinha caído o dentinho. E ela até chorou. E aí ele, ela pegou, não viu ele. Aí, de tarde, a gente foi para o rancho. E ligamos para ela, não conseguimos falar mais com ela. Foram as últimas palavras que Fernanda ouviu da mãe, porque horas depois, a professora Ângela seria mais uma vítima do feminicídio. Quando, mais tarde, minha prima bateu na porta do quarto e falou que era para a gente vir para a cidade, que o meu irmão tinha ligado falando que ela tinha passado mal. Aí eu falei, tá, vamos para a cidade. Só tinha que ir dirigindo. Eu, tá bom. Cheguei aqui na cidade, ligando para um, para outro, ligando para o hospital, para saber o que estava acontecendo. Ninguém me falava nada. Aí cheguei ali perto do Lagos Hotel, bem na esquina, polícia, SAMU, um monte de gente. Eu vi minha mãe no chão. Só que eu não me atentei, que tinha faixa, tinha policial, tinha um caixão, tinha um monte de coisas. Eu não me atentei, eu só vi minha mãe no chão. E eu fui seca para abraçar a minha mãe. E a polícia me segurou e não deixou eu chegar perto da minha mãe. Eu falei, mas por que eu não posso chegar perto da minha mãe? Ele falou assim, porque atiraram na sua mão. Eu não lembro o que falaram. Eu sei que eu não podia chegar perto da minha mãe. Aí eu peguei e falei assim, moço, pelo amor de Deus, deixa eu cheirar a minha mãe. Única coisa que eu te peço, deixa eu dar um último cheiro na minha mãe. Aí o perito falou assim, não, você não pode. Esse daqui é uma cena de crime. O que? Cena de crime? Eu falei, minha mãe não passou mal? Era 29 de novembro de 2019, uma sexta-feira, por volta das 23 horas e 40 minutos, a professora Ângela tinha acabado de deixar o clube. Ela percorreu alguns metros, quando foi atingida por dois disparos de arma de fogo do calibre 32. O autor, Carlos Alberto, até então um amigo da família. Para nós, era um amigo da minha mãe e que ajudava ela dentro do sítio. Ele fazia prestação de serviço para ela dentro do sítio. E que era uma pessoa que, no final, a gente via que extremamente estava sufocando ela. Tanto que, no dia, um dia anterior, ele chegou aí, armado, visitar o meu irmão e perguntar se ele ia almoçar lá em casa. Meu irmão falou que ele não ia. E quando meu irmão estava lá almoçando, ele chegou e falou, Ah, Zé, o que você veio fazer aqui? Eu olhei, vim almoçar em casa. Então, assim, a gente acha, deduz, que na quinta-feira ele já tinha ido para fazer alguma coisa com a minha mãe. Carlos Roberto Felipe, no dia do feminicídio, ainda tentou contra a sua própria vida, mas sobreviveu. Cumpre pena no presídio de segurança média de Três Lagoas. A professora Ângela Maria Jorge, de 62 anos, foi diretora da Escola Bom Jesus e muito querida na cidade. Na época do feminicídio, muitos acreditaram que o motivo seria ciúmes. Mas a filha desmente o caso amoroso. Parece que eu não lembro, se foi uma entrevista ou alguma coisa, que ele conhecia ela há quatro anos. Ele não conhecia ela há quatro anos, ele conhecia ela há dois anos. Depois de um ano, Cláudio Roberto vai a júri popular e a família acredita na justiça dos homens. A resposta da justiça a gente já está tendo. Eu espero logo que venha o tribunal do júri. Com a pandemia a gente não tem ainda notícia de quando vai ser designado, agendado uma data, para que a população possa julgar ele. Então, assim, eu espero que seja feita a justiça. Eu acredito na justiça.